Música Estamos de volta com o Bom Para Todos. Participe! BomParaTodos.tvt.org.br As mudanças climáticas são responsáveis pelo aumento das doenças alérgicas. Para combater as doenças, o Observatório Nacional sobre os Efeitos do Aquecimento Global recomenda uma maior supervisão dos agentes infecciosos e da qualidade da água e do ar. Está aqui no Bom Para Todos, Patrícia Caram. Ela é farmacêutica e pesquisadora em ciências paralelas do Projeto Portal. Olá, Patrícia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Patrícia, qual o trabalho realizado pelo Projeto Portal? O Projeto Portal tem um trabalho de pesquisa em ciências paralelas e junto a isso a gente faz esse monitoramento desses fatores climáticos e ambientais, dessas alterações que vêm acontecendo agora, em larga escala, com bastante discrepância de um lugar para outro, em alterações climáticas. Então a gente faz um trabalho voltado a alertar a população e informar sobre todas essas alterações que você acabou de citar. E como as pessoas podem ter acesso ao Projeto Portal? Tem algum site, um telefone? Tem todas as informações que estão linkadas aos nossos estudos de ciências e pesquisas que a gente tem um observatório que passa todas as informações através desse site, www.projetoportal.org.br. Poluição, agentes químicos e também corantes dos alimentos, eles são alguns dos responsáveis pelas doenças alérgicas. Existe um meio de controlar o uso desses elementos? Existe sim. Hoje existe uma iniciativa até do próprio governo e algumas leis da Anvisa, onde faz com que seja destacado em todos os produtos químicos, e em todos os agentes que são nocivos ou que podem causar algum tipo de alergia, seja destacado nos rótulos. Então eu acho que a população precisa ser mais atenta naquilo que consome, naquilo que compra, naquilo que está tendo contato direto. Aí você com certeza vai diminuir em 70% as incidências de alergia. Patrícia, nós somos as ruas. Vamos ouvir agora a primeira pergunta da população. Essas mudanças repentinas do clima podem criar crise de alergia? Toda alteração climática faz com que o corpo sinta, até porque a gente precisa manter o corpo em estabilidade para que ele não reaja. Qualquer coisa que vem de fora e que seja alteração de alguma coisa, que o corpo sinta que essa alteração vai causar dano, a pessoa que tem essa predisposição genética para alergia vai ter uma crise com certeza. Riva Hilton tem mais uma pergunta para a Patrícia. Como a gente pode se proteger da poluição? Essa é bem complicada, pelo menos na região que a gente vive, aqui no ABC Grande de São Paulo. É um pouco complicado. O máximo é manter a casa limpa, a sua auto-higienização sempre está sendo bem feita, e tentar de vez em quando dar uma fugidinha para os campos, alguma coisa assim, porque a poluição, pelo menos de onde a gente está em São Paulo, é bem complicada. Vamos ouvir mais uma pergunta. Poluição ambiental piora a alergia respiratória? Ah, com certeza, né? Se a pessoa tem essa alergia respiratória, se ela já nasceu, a poluição é um agravante sim, porque ela já tem isso com ela e ela já é fragilizada respiratoriamente. Então, se você fica num lugar que é poluído, ou em algum lugar que não seja poluído, é preferível que você more em lugar que seja menos poluído do que tem a poluição. Com certeza vai agravar. Vamos ouvir agora a pergunta da Gisele. A alergia é considerada um problema de saúde pública? Olha, hoje em dia ainda não, porque os problemas de saúde pública a gente encara como epidemias ou alguma coisa assim. A alergia é um problema muito específico. Tem pessoas que tem, tem pessoas que não tem. Então, a alergia, eu acho que hoje ainda não é considerada um problema de saúde pública, mas a saúde pública, quando existem alguns, por exemplo, em Brasília, que existem uns tempos de estiagem, eles fazem alguns programas específicos para atender a população nas épocas de seca, como distribuir água e etc. E entra a população nessa área. A Adalina tem uma dúvida. O governo tem, por acaso, algum programa, assim, para cuidar da alergia? É, eu ainda não conheço nenhum programa específico para se cuidar de alergia. Sim, os alertas mesmo que são dados das mudanças climáticas e os alertas da Anvisa, tanto das visas do município quanto da Anvisa Federal, que eles fazem toda a parte de propagação de saneamento básico e da sua auto-higienização. A próxima pergunta é da Fabiane. Eu gostaria de saber por que as pessoas que moram em campos arborizados não sentem tanta alergia quanto a gente que mora na cidade grande? Essa é muito boa. Porque as árvores conseguem trocar e produzir mais oxigênio do que onde a gente está. Infelizmente, a gente não tem muita árvore e o nível de oxigenação das grandes cidades é baixo. Então, quando você tem um problema respiratório, se você tiver mais oxigênio, obviamente você vai ter menos crises de alergias e problemas respiratórios. E agora vamos ouvir a Rita. Eu gostaria de saber se a gente pega alergia com contato com a água da chuva? É, alergia não se pega, né? Porque não é transmitido, não é um vírus. Então, você pode desencadear uma alergia se você tomar uma chuva, se você for pré-disposto e se você já for um indivíduo alérgico. Se não, não. Porque a alergia não é um vírus nem uma bactéria. Patrícia, eu queria agora que você deixasse uma dica, por favor. Sempre tendo cuidado com o que vai ter contato, principalmente com os agentes químicos, com o que vai comer, com perfumes, com coisas que possam causar ou desencadear uma crise alérgica, um processo alérgico, que às vezes, ou até mesmo medicamentos que irão tomar, sempre com orientação médica, sempre com cuidado de procurar um farmacêutico, porque às vezes a crise alérgica pode levar à morte. Muito obrigada pela sua presença, Patrícia. Obrigada. O Bom Para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos.tvt.org.br E no site da TVT você pode assistir aos programas que já foram exibidos. Acesse tvt.org.br, clique em Programas. Depois, Bom Para Todos. Escolha o tema, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos. Boa semana a todos.